Fala povão, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no OBS, está gravando, rapaz, eu acho que, eu não sei se eu vou chegar vivo no final desse vídeo, cara, olha, vocês estão vendo aqui a borracha, né? O que eu falei pra vocês, essa aqui é a máscara nova, em vez dela prender aqui por cima, ela prende por baixo, cara, está esmagando minha nuca, já está começando a me dar uma sensação ruim, a máscara está tão apertada, que eu preciso, eu preciso fazer força para tirar ela do lugar, não sei como que eu estou conseguindo falar, mas vamos lá, eu tentei, eu tentei dar uma costurada na versão antiga da máscara, mas não funcionou não, ela continua meio folgada, mas pelo menos ela não tenta arrancar minha cabeça, Vamos lá, vamos gravar esse vídeo com essa máscara aqui, aí o vídeo do modo Charlotte, Charlotte, eu já vou pegar a máscara antiga de volta e toda hora eu vou arrumar a máscara, mas caramba, não vai ser esse incômodo infernal que está sendo aqui agora não, essa máscara está apertada demais! Muito bem, já conversamos aqui com o líder da vila, e cadê aquele gato que nós salvamos, hein? De alguém aquele gato? Ah, está aqui, esse gato é da... Vocês falaram que se eu usasse a transformação de gata, eu poderia conversar com os gatos, mas eu teria que salvar todos primeiro, será? Vamos tentar aqui? Não, já dá para falar com ele aqui agora! Olha, eu me chamo Tofu! Tofu! Olha só, rapaz, não é que... É, eu não precisava salvar todos os gatos para poder falar com eles não, hein? Muito bem! Onde nós faremos esse modo... Rapaz, pera que... Sério? Mas pera aí, isso aqui pode ser emendado com pulo duplo? Porque... Se eu fizer pulo duplo e fizer esse movimento no ar aqui, eu acho que serve para... Se der uma quebradinha no jogo, não serve? Talvez não, né? É... Muito bem, mas aqui hoje nós estamos jogando modo morcego... Eu estou com os corações cheios? Tá bom! Isso vai ser muito importante! Vamos tentar passar essa fase da floresta e a fase da prisão. Na fase da prisão vai ter um chefe, e na jogada de preparação eu morri para ele um pouco, cara. Porque é um chefe que te obriga a pular por cima dele, nós não temos como fazer isso na transformação de morcego. Muito bem! Rapaz, se eu sair correndo direto aqui, ignorando esses bloopers, a gente termina a fase rapidinho. Eu gosto de soltar os morcegos em alturas diferentes, justamente porque tem inimigos em alturas diferentes aqui, né? Ah, esqueci de mostrar para vocês, eu voltei lá na primeira fase, voltei lá no monastério e dei uma farmada, naquele mesmo lugar que eu mostrei para vocês. Obviamente não foi uma farmada exagerada, tipo o momento level up, mas... Ah, eu só peguei o level 8, eu estava no level 6, peguei o level 8 só para ficar um turismo mais forte. Tem que tomar cuidado que cada movimento que você faz aqui, você... Você está sugando magia, né? Agora eu estou me lembrando que a primeira vez que eu usei a outra máscara do Jason, a minha cabeça doeu um pouquinho, mas foi só no primeiro dia que isso aconteceu. Mas essa aqui, peraí, eu estou com certeza de que essa aqui está mais apertada, cara. Ah, eu lembro que eu falei para vocês que eu queria jogar esses Castlevania com a resolução aumentada, mas aí dá erros no Sprite, né? Pois é, essa é uma fase que eu queria passar com o aumento de resolução, porque essa água aí no fundo e o barco, que tem alguns pontos no cenário, são 3D. E fica muito legal aumentar a resolução, só que dá uns bugs nas texturas, que deixa um pouco feia a experiência, né? Se eu cair na água, eu volto ao normal na hora. Uma perguntinha, pessoal, eu realmente não lembro. Depois que eu pego a habilidade de entrar na água, eu posso continuar dentro da água e transformar em morcego? Ah, vocês viram? Se eu cair na água, eu volto ao normal. Aí, ó. Nossa, o jogo chega a dar uma travada, mano. Ainda bem que esses morcegos vão... eles vão descendo, né? E aí vai... vai aos poucos... Vai aos poucos, é, matando os inimigos. Obrigado. Após, tá difícil até de... De dar uma multada aqui pra dar uma fungada no nariz, que eu tô com o nariz cheio, velho. Até isso fica mais difícil de tão apertada que tá essa máscara, velho. Caramba, não foi uma boa ideia, não. Tá, só deixa eu esperar a energia aí, vida. Esse é o momento certo de você soltar os morcegos quando a água tá subindo. Porque aí você consegue, na hora que a água tá subindo, os morcegos vão praticamente parar dentro da água. Enquanto você segue ela. E acaba matando a maioria dos inimigos aqui. Muito bem. Aqui nós só podemos passar pela parte de cima da primeira vez, né? Bem legal quando você descobre que tem um cenário gigante pra explorar aí embaixo. Muito bem. Chegamos na prisão. E indo contra todos os... Todas as... Ah... Eu esqueci agora a palavra. Quando... Tudo tem que funcionar daquela maneira padrão, não tem... Rapaz, não tem save aqui? Não tem save? Só tem um teleporte? Tá maluco? Deixa eu pausar essa gravação aqui e fazer um save state antes da luta. Porque nós vamos ter que andar muito se morrer. Um segundo, pessoal. Beleza. Fica aqui, volta o emulador. Vambora. Tá, deixa eu recuperar a magia. Vamos lá. Bem, como o efeito da sombra é simplesmente um espelhamento do sprite, né? Só que preto. Então você pode entrar aqui e transformar em... Em morcego que não tem problema. Não! Ele vai fazer aquele ataque de correr, né? Ótimo. Aê, beleza. Como eu consegui fazer... Escapar de quase tudo que ele fez lá no início, né? Da luta. Aí! Deu pra... Deu pra gente se manter bem. Eu tive... Eu fui obrigado a perder um pouco de vida atravessando pro outro lado, né? O que vai vir aqui? Ah, você. Pô, mas ele causa um dano bem grande. O que ele dá experiência? Ah, ele dá 113, rapaz. Dá pra ficar farmando aqui. Cara, não tem um pedaço desse cenário aqui que o chão quebra, pessoal? Ô, eu tô maluco. Eu procurei na jogada de preparação e não achei, velho. Tem um cenário desses aqui. Talvez seja lá na parte final. Dá pra pular por cima? Dá. Ê! Nossa, que sacanagem. Bem, pelo menos eu posso recuperar um pouquinho de vida, né? Rapaz, perdi muita energia. Beleza. Beleza. Aqui vai ter um save, né? Ih, será que eu perdi o item lá atrás? Quer dizer, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Volta. Eu não sei quando que a gente pode acabar morrendo aqui por acidente, meu amigo. Vamos fazer, vamos salvar. Ah, o pau volta. Ah! Eu achei que eu tava transformado em morcego. Tava tentando fazer o ataque. Aqui é lugar só pra pegar item, né? Dá pra pular ali em cima? Ah, dá. Tem uns baús que ficam dentro das salas, né? Dentro do... Dentro do... Das celas, né? Mas não dá pra pegar. Opa! O aumento de um... O aumento do... Da magia total. Eu poderia me acostumar com essa máscara nova, mas iria demorar um pouco, não tem? Ela realmente tá muito apertada. Mas eu me lembro que a outra máscara também doeu a minha cabeça quando eu comecei a usar ela. Eu tava gravando o vídeo do Final Fantasy XIII naquele período. Eu lembro que eu gravei o vídeo do... Aí quando eu acabei de gravar, eu tive uma dorzinha assim na frente da testa. Não tem por causa da pressão da máscara apertando a cabeça. Eu entendo que ele não consegue usar nem máscara de... Máscara por causa da pandemia. Eu entendo. Tem gente que qualquer borrachinha apertando já não consegue fazer nada. Mas como eu aguento essa máscara do Jason aqui, meu amigo, a máscara da pandemia é tranquilo, cara. Eu podia usar o dia inteiro. Eu já tive que sair, né, cara? Sair e ficar o dia inteiro na rua usando aquela máscara. Às vezes eu só tiro a máscara por um segundo pra secar o suor aqui na... No roupa da camisa, mas tá de boa. Quando não tem ninguém por perto, claro. Tá louco, velho? Tô com muito medo dessa pandemia aí. Não tem nada por baixo? É isso. Tem uma dessas salas aqui que vai ter um gato, né? Eu lembro disso, mas você vai ouvir o gato. Oh, tá dando slowdown? O que que é isso? Não. Esse jogo é lento mesmo, né, cara? É impressionante. Isso foi uma das coisas que me incomodou quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. A Xanoa é muito lenta, cara. Anel do sacerdote. A gente tem que lembrar que a gente pode equipar coisas aqui. Isso aqui vai aumentar a defesa, mas vai perder força. Tá bom, tá bom. Justo. Tem nada aqui? Não tem um baú. Camomila. Olha o jogo já dando... Já mostrando pra gente aqui um elevadorzinho. Bem, como nós já estamos com os grifos desbloqueados, Opa, tá aqui, tá aqui. Eu não tô com nenhuma arma equipada na Xanoa. A gente só vai lutar com a morcega. A Xanoa agora é só... Ela é só o receptáculo da transformação de morcego. Muito bem. Normalmente esse cara é o último que eu salvo, velho. Porque eu não vou voltar aqui tão cedo, né. Anel da torre. O que ele faz? Ih, será que vale a pena? A gente não recuar quando tomar dano? Vamos arriscar. Muito bem. Ainda bem que não é o Sonic que... Que morre se cair de um lugar alto. Ui! Vai, vai falar mal do Sonic. Tomou uma flechada na hora. Aqui é a continuação? É. Nossa, a diminuição de força... A diminuição de força tá fazendo diferença mesmo, hein, cara. Não tá dando pra matar os caras no primeiro ataque. Olha isso, velho. O Sarka do Rugal já matava esses inimigos na hora. Esse personagem já é conhecido por ser... Beleza. Mas em compensação eu aumentei a defesa, né. Então... Tô tomando muito mais... Ah, voltei toda a vida. Tô tomando muito mais porrada e... E perdendo ainda nos vidas. O teleporte... Deixa eu ver como é que tá o mapa. Normal? Normal. Ah! Ah! Muito bem. Será que ele vai tomar dano? Não, ele não toma. Tá, aqui nós precisamos sugar o... O Dominus, né. E é o verdadeiro Dominus. Ele tava testando pra ver como que a Xanó fazia pra absorver o... O Glyphon, né. Então ele entregou dois Dominus pra Xanó. Só pra poder fazer os testes. E aí no final ele tentou usar outro. Mas não aguentou. Não adiantou nada. É só a Xanó que tem o dom pra... Pra usar Glyphos. Assim como só a Mirian, né. Ela tem o dom de usar os fragmentos sem ela virar um cristal. Lá no Bloodstained. Ah, esse aqui é o Médico Babacá. Que fica mandando a gente trazer coisa pra ele lá. Quando você salva ele, ele... Ah, não. Escapei das mãos daquele homem pra cair nas mãos de uma bruxa horrenda. Eu entendo que o cara deve estar traumatizado, né. Caramba, meu filho. Eu nem vi que item que eu peguei, cara. O cara correndo pra cima de mim me atrapalhou. É item importante. Ah, já pegamos dois brinquedinhos, né. Ou não? Só um? Vale 5 mil pontos. Aqui tem um inimigo que demora pra morrer, se eu estiver enganado. Ah, o Frankenstein. É o Frankenstein genérico, né. Nossa senhora, ele já soltou o vício em mim, mano. Ele é uma versão mais fraca daquele... Deixa eu chegar mais perto aqui. Do Castlevania e Pintura da Ruína, né. Lá nós vamos enfrentar o Frankenstein, chapão mesmo. Ah, o Syker pegou por baixo. Mais um elevador. Ah, esse aqui... Ah, é aqui que tem outro brinquedo pra pegar. Ah, dá pra acertar daqui? Beleza. Muito bem. Salva, por favor. Ih, não dá pra... Realmente, né. Essas transformações da Xanua não são definitivas, né. Você não vai... Fazer tudo do jogo... Apenas com a transformação. Nós precisamos do Magnus nesses momentos. Muito bem. Que pulo bem dado, rapaz. Agora eu tô ouvindo o gato. Acho que o gato tá na parte de cima, né. Cheguei. Ah, esqueci de outro detalhe. Só agora que eu fui lembrar. Deixa eu ver aqui. Cadê as opções do jogo? Ah, vamos colocar as vozes em japonês, rapaz. Que fone de ouvido você podia colocar no Nintendo DS? Pra... Pra ouvir surround no Nintendo DS. Ai, caramba. Só lança no meio do peito aqui, rapaz. Esse baú aqui são os baús raros, né. Esses verdes aqui são meio raros. Olha, rapaz. Essa passada aqui foi bem sucedida, hein. Tanto de item que caiu. Tá, agora nós estamos indo quase pro final aqui da prisão. E... E o maior problema aqui é se você cair... Aqui, né. Se a luz te pegar, meu amigo. Teleporte. Deixa eu ver se tem até um teleporte que fica perto de um save. Não, né. Eu seria pedir demais. Se você cair na luz ali, cara. Vai vir aquele... Vai vir aquela máquina. Aquela máquina que... Que fica girando um machado atrás de você. Quem criou aquele inimigo tava de sacanagem com o jogador, velho. A mulher morcego não abaixa, velho. Nossa. Sacanagem. Eu já tenho esse glifo, mas... Vamos tirar ele daqui só pra desativar... A eletricidade do local. O engraçado é que as luzes lá do lado de fora não são desligadas, né. Você desligou a energia, mas tudo funciona, normal. Muito bem. Esse fundo vermelho aí é macabro, né, cara. O que tem ali atrás? Cara, a gente já tá indo por um lugar que é perigoso. E eu tô com pouco HP aqui, peraí. Pronto. Essa quantidade aqui dá pra me sentir um pouco mais seguro. Olha, tem dois aqui. Beleza. Perdi um pouco de vida, mas fazer o quê? Não tem uma passagem no chão nesse lugar? Por que eu tô viajando tanto assim, cara? Ah, tem um detalhe, hein. Quando eu tava fazendo a jogada de preparação, eu fiz o teste... Pra ver se eu podia causar dano naquela máquina. E olha isso. Qualquer ataque da transformação de morcego, da Shanhoa, até o Saika do Rugal, arranca um ponto de vida. O que significa que aquele bicho é totalmente imune à transformação de morcego. Significa que não vamos poder jogar a caverna gigante com a transformação de morcego. Não vai dar. Porque lá você vai ser atacado por 15 dessa máquina de uma vez. Agora nós podemos... Agora nós podemos trocar as configurações de glifos, né? Isso, coloca um aqui pro Magnus. E o outro, deixa eu ver... A asa? É, vai ter momentos que vamos precisar da asa. Ah, tem que segurar o ar. Muito bem. Agora nós vamos lá pra torre pra enfrentar aquele caranguejo, né? Gigante. Isso aí vai ficar pro próximo vídeo. Ainda bem que nesse jogo a gente pode voltar facilmente pro... Podemos voltar facilmente aqui pra vila toda hora pra recuperar corações. Tá, onde é que está o gato que nós acabamos de salvar? Agora eu quero saber onde está aquele gato. É o gato. Ah, era o gato do vendedor? Deixa eu ver... Cadê o meu dinheiro? Cinco mil? Vamos comprar umas poçãozinhas, né? Cara, por que que a poção que recupera a vida é mais cara do que a poção... Ó, o celular tocando. É mais cara do que a poção de magia. Por que a magia a gente recupera automático? Vinte e nove? Vinte e nove? É... Fazer o quê? Pô, você só tem isso? Ah não, ele vende as coisas aqui separadas, né? É... Quanto custa? Quinhentos? Nossa, se a gente conseguir comprar tudo que está aqui agora... Nossa defesa... Nossa defesa vai... Acabou de me acontecer uma coisa aqui que se acontecesse com outras pessoas, podia dar um grito, meu amigo. Pera aí. É... Novecentos? O... A lixeirinha aqui do meu quarto, que fica bem aqui embaixo de mim, né? Embaixo da pedra aqui do computador... Ela é de tampa. E aí, dependendo de como eu encosto ela na tampa, na parede... Ela não fecha totalmente. Aí, o que que aconteceu? Eu estou aqui gravando o vídeo pra vocês e a tampa, a cleque, terminou de fechar. Ah, meu amigo. E se eu já não tivesse acostumado com esse tipo de coisa acontecendo, rapaz, eu ia dar um pulo no teto aqui agora. A lixeira do meu quarto se mexendo sozinha. Deixa eu ver. Foi esse aqui que nós compramos? Não, foi esse aqui. Olha, nós tínhamos um acessório do tipo, mas já compramos o melhor. Acabou, né? Muito bem. Rapaz, nossa defesa... Cada um aumenta só um trisquinho a defesa. Cada um aumenta só um trisquinho a defesa, mas o resultado final vocês viram, né? Aumentou uns 5 pontos de defesa agora. Cadê o... Aqui. Vem pra cá. Não! Vem pra cá. Não acredito, gato safado. Vem pra cá. Recuperei vida atacando o gato. Caramba! Não! Tá, já sei. Pera aí. Sai e entra de novo na loja. Agora o gato veio pra cá. Estafado, cara. Você é novo por aqui, né? Não se esqueça de dar um oi aos meus amigos felinos. Rapaz, eu não sei, eu não vou fazer nem ideia de que podíamos conversar com os gatos. Cara, essa é a Xanô transformada em gata. Ah! E nego achando que a princesa Peach no Mario 3D World era algum tipo de apelo, né? Aham. Joga a Castlevania lá e vê a... A Xanô transformada em gato pra você ver. A transformação de morcego dela é um quase pobre e genérico, né? Beleza. Já demos um up legal aqui. Recuperar os corações. Vamos salvar. Ai, cara. A Xanô podia ter uns 50% a mais de velocidade, hein? E o pior é que não há limitação no console pra justificar isso. Porque se tivesse, não haveria o glifo de velocidade divina. E o jogo não dá nenhum problema de desempenho. Pelo menos não comigo. Ai. Agora deixa eu tirar essa máscara, descansar um pouco. E... E depois gravar o vídeo do modo Charlotte pra vocês. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de Desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros Game 2 do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. E aí E aí E aí Amém.